Parece que a senhora Gerard tem uma pequena atividade extracurricular Parece que a senhora Gerard tem um namorado A senhora Gerard tem um namorado, mas a senhora tem um namorado de preto Isso, é Leon, você é tão engraçado O quê? Oxi, eu adoraria Eu não falaria o quê? Já tá Ô, Leon, você diz coisas adoráveis Ah, tá bom, hoje é noite, às sete, tchau Leon vai me levar para jantar hoje, é melhor eu me arrumar Mas a senhora tem um dia todo São dez horas, vai ser o tempo exato Tenho que ir à lavanderia, pegar meu vestido, me maquiar, fazer meu cabelo e pintar minhas unhas Cara, a mulher tem que fazer a unha, tem que se maquiar, tem que fazer o cabelo Quando eu casar, espero que minha mulher não venha com nada com o sol Ai, isso é muito machista, Abud Ah, eu tenho certa forma, eu já ficaria com raiva, se soubesse o que é isso Significa, irmãs, que os homens pensam que são melhores que as mulheres, certo? É, segundo irmão, certo? Só que agora não podemos dizer isso Papai, senhor do irmão Brincadeira